Oi galera, o dia amanhecendo, hoje a noite foi punk, essa é a minha terceira manobra. Uma meia-noite, uma duas e meia da manhã e agora seis e meia da manhã, essa madrugada o bicho pegou. Vem, eu vou convidar vocês a fazer uma manobrinha no Tecão 1, um giro, vem comigo. E aí, agora vamos para o nosso, isso aí, o bicho está esperando. Aí galera, olha como é que o porto está movimentado aí, mais duas entradas. Ainda tem uma traquinha aí, ó. Olha o barulhinho da criança aí, pra quem gosta de máquina aí. Aí, pra quem gosta de ouvir um barulhinho de máquina, você que tem isso no sangue. Olha só que coisa maravilhosa. Música Aí galera, naviozinho atracado, acontento, comandante muito feliz, manobrinha perfeita. A minha terceira da madrugada. Aqui é o comandante do navio, ele ficou muito feliz, ele está feliz. Capitão, seis a missinha balde manufla. Eu vou. Perfeito, mano. Muito bom. Você gostou? Sim. Saúde? Saúde. Ok, galera. Fui! Muito obrigada. Obrigada, Capitão. Bem-vindo. Esse é o pessoal de máquina, chief engineer. Chief, muito obrigada. E aí, a manobrinha feita, perfeito, os evocadores indo embora. É isso aí, eu estou super feliz. É a minha terceira manobra da madrugada. Tchau.